Flash por Prime aqui, JCV, Pinha! Já vem deslizando a grandona aí, ô, Pinha! Ah lá, o Flashzinho já toma esse aí na cara! Coisa linda! Não viu onde o Master startou, hein, mano? Alguém dos seis aí reparou, mano? Alguém consegue imaginar mais ou menos? Era importante eu saber onde que ele startou, mano. Eu tenho pressão mid de qualquer coisa, tá suave, então, vambora. Pelo menos aí ele ainda tem... tá descendo já pra me ajudar, ó, se precisar. Tá, o Bastion dele esmiou também, eles sabem que eu tô aqui, o Master tá top. Será que o guerreiro faz a boa ali? Ah, tô aqui, paizão, gastou a sombra. Toma! É! É o free de ladinho, papai! Vai tomar o freezinho de ladinho, beleza? Vou até dar B já dropando uma ward aqui pra nós. Um, dois, e tem range, tem... Maravilha! Olha lá, já dropa aqui legalzinho, ó, wardzinha. Aí vamos pra base junto com a N1, levar de carona, né? E vamos farmar legalzinho de volta. Maravilha, mano. Nossa, o EZ não vai matar ninguém ainda, vai morrer, mano. Nossa senhora, tô chegando, meu príncipe, pera. Pera, 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 pera! Ai! Caiu de boca no palhaço. Wavezinha bot pra nós pegar, maravilha. Acho que eu vou puxar, galera. Na real, mano, vou fazer aquilo que eu já fiz uma vez, mano. Vou fazer aquilo que eu já fiz uma vez, mano. E aí, mano, vocês acham que isso foi troll ou foi ruim, mano? Ai, foi troll, foi troll. A Wave não vai crashar, ela não vai... Crashou? Ela vai crashar, ela vai crashar. O foda é que o EZ ali tá sem o que fazer, ó, mano. Troll? Vocês acham que foi troll? Foi nada. Fizemos o play lá, meu ult tá voltando. O fato de eu ter puxado a Wave fez o EZ ir reto top. O EZ ter ido reto top fez ele pegar duas kills. O cara vai puxar a Wave de volta. Vou fazer o dragão, jazinha e ult de volta. Coisa linda. Mano, foi o orfo, galera. Posso falar que foi o orfo depois de tudo que vocês viram que aconteceu, mano? Olha lá, o EZ tá na sua brava, o dragãozinho. O foda é que ele tá sem XP, né, mano? Ele vai tá bem sem XP aí, mas tá bom. Ei, Zedão, tô vendo você, Zedão. Tô vendo. Ó, tô chegando. Boa tarde, Marquinhos. Flash por Prime. Aqui, paizão. Flashzinho por Prime. Já vem deslizando, já vem deslizando. Parabéns, meu príncipe. Rapaz, pô, eu não peguei a barricada da torre. Só esse que foi feels bad, né, mano? Mas de resto tá bom. Tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? E provavelmente aí esse master aí deve tá lá no Drake, né, mano? E eu posso fazer um negócio aqui, rapaz. Se liga. Ó, só se liga. Só vai, filhão. Só vai, só vai, só vai. Caramba, puxou bonito. Fui. Yeah, baby. Pega aqui e morde ele. Ai, 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 ai. Brincadeira, Zé. Morri. Ai, o EZ era do meu time, né, mano? Eu desviei do negócio. Acabou o mid, galera, sem querer zicar, viu? Sem querer zicar aqui, ou o mid tá coisalina. Eu curo a vida aqui. Ai. Ô, nós não matamos esse cara, não? Meu coro. Ai, ele tem. Morri. Muito dano. Deu lugar. Nossa, ele não vai matar. Nossa, vamos embora. Zicou. Eu falei? O que eu tinha falado? Ai, eu falei que acabou o mid, né? Caramba, esse foi o insta karma instantâneo, esse. Assim, imediato, ele ia... Ou isso aqui dá muito bom, ou isso aqui dá muito ruim, velho. Você me alucina. Que pena que ele pega o gold, né, galera? Mas pelo menos eu segurei o tempo suficiente pra ele levar a mid primeiro, né? Aí os caras iam levar aqui, mas matamos ele. Ó, que isso? Caramba, o cara pegando o pezinho. Mas dá bom, matamos ali. O EZ ainda pegou uma assistência. Show de bola, maravilha. Vamos dar a B, nós pegamos o quê? Cronômetro, codex de CDR. Posso farmar a parte de cima e vou usar o T-Top agora. Esse é o plano. Vamos seguir a porra do plano. Mas eu sou a minha cabecinha, velho. O plano, rapaz. É o plano, né? E brigadão pelo seu ressamizão com a gente aí, papai. Calma que eu já lanço a braba. Ih, que flash foi esse? Uh! Toma! Uh! Olha lá o flashzinho por Prime, galera. Tinha uns rapazes mais de riba lá falando. Ah, vem deslizando a granada aí. Pelo amor de Deus, já vem lançando a grandona. Que susto, não? Só pra dar uma acordada. Só pra galera dar uma acordada, uma despertada. Ai, meu Deus do céu, velho. Caraca, velho. Mano, na moral, que medo de se bateria, velho. Mas nós usamos o T-Top que tinha, mano. Não tinha mais nada pra usar, não, velho. Caramba, mano. Meu amigo. Tá, nós levamos a torre aqui agora. Maravilha. Caramba, mano. Que isso? Oh, não sei, Gustavo. Pior que eu não sei te falar. Ah, mano. Senão você vai estar no Baianalista amanhã. Mas vai que rola, né? Você vai ter que o Tala, sim. Ué? Será que ele tá sem ult? Quem queria começar a jogar jungle, me dá uma dica, por favor. C9, a melhor dica que eu te dou é traça um plano de farm. Ah, Marquinhos, como assim? Um exemplo. Red, golem, galinha, lobo, sapo, blue. Tá ligado? Isso é um plano de farm, né? Você tá clandando de cima pra baixo. Aí quando você der B, você vai farmar de cima pra baixo de novo. E a segunda dica que eu dou é entenda a pressão. E como ela impacta no seu jogo, mano. Se você entender a pressão e como ela impacta no seu jogo jogando jungle. E você sabendo apertar os botões, quando, aonde. E o momento certo de apertar os botões. Você pega no mínimo Mestre 500 Pdl. Que é o novo Diamond aí, né? Convenhamos. No mínimo você pega esse elo, papai. Mas aí você tem que saber o que você tá fazendo também. É bom pensar pra jogar legalzinho, né? E acertar os botões é importante, mano. Lembre-se disso. Mas quem você faz coach? Pior que não, meu guerreiro. Mas eu acho que sim, sem maldade. Se um cara que tá querendo começar a aprender jungle, mano. Assistir o jeito que eu tô jogando. Prestar atenção e absorver. Já é um coach que a galera cobra aí. Não sei quanto que a galera cobra. Mas acho que só de ele assistir e saber observar a informação que é passada. O cara já aprende algo, mano. Sim, de pouco em pouco, tá ligado? Ele vai aprendendo alguma coisinha. Mano, vou apertar um R estranho aqui. Nossa, esse Double Free, hein, galera? Esse aqui ninguém espera, né, mano? Nossa, esse Double Free, galera, com um Ezinho ali do Fiddle. Nossa, que delícia. Eu caguei na cara dos caras, mano. Eu caguei na cara deles. Meu Deus do céu. Nós fez cocô neles, né? Nós fez cocô. Aí, mano, vamos lá. Era pro jogo que tá fácil, hein, mano? Só que o meu time acabou de dar uma leve trollada. Então ficou bom pros caras, hein, mano? Ficou não, tá? Eles tão voltando pro jogo aos poucos. Pelo menos vai estar pegando todos os objetivos. Vambora. Mano, o que que é isso aqui, mano? E aí, mano? Esse Master vai ficar farmando a Side toda hora, de graça. O cara é uma máquina de farmar a Side. Eu não vou peitar ele ali, não, mano. Eu tô com medo, viu? Falar pra você. Rapaz. Vou forçar um Barão aqui, mano. Esse Master não sai do bot. Só que aí a Riven tá sem TP. Tem que tomar cuidado por causa disso. Vai dar ruim isso aqui, by the way. Não consigo ver isso aqui dando bom, mano. Mas aqui estou eu, galera. Passam suas apostas. Isso aqui vai dar muita merda. Muita merda. Muita, muita, muita. Bastante. Aí, ó. Só pega, rapaziada. Só pega. Nossa, eu tô forte, hein, mano? Papo Eto. Agora eu vou... Nossa, eu tô poderoso, mano. O que o coração não faz. Alma perdoa. Aquela lá que vocês já estão ligados em qual... Nossa, essa é aquela lá, mano. Fica perto do meu peito. Ai, eu não... Ai, eu perdi a versão, mano. Caraca, eu perdi a versão real. Sussurrando desse jeito, eu fico com vontade. Uou, 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 uou. Vamos lá, galera. Deixa eu dar uma ult na base desse. Vamos lá, Yumi. Vai morrer. Eu sei, Yumi. Eu sei, Yumi. Ah! Ah! Jogou. Caramba, essa aqui foi well played, hein, mano? Essa nós mandou... Caramba, nós jogou como? Caramba, essa aqui foi well played. 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 Caramba, essa aqui foi well played.